Depressão é frescura? Depressão é falta de fazer algo? Depressão é falta de humor? Sou Alessandro Joukowski, sou terapeuta emocional e leitor corporal. Muitas pessoas pensam que depressão é frescura, é falta de fazer algo, é falta de humor. Não é bem assim. Depressão é coisa séria. Só sabe aquela pessoa que passa por essa dor. Muitos pensam que depressão é falta de Deus. Não devemos confundir depressão com doença espiritual. Doença espiritual é uma coisa e depressão é outra. Se você vê alguém que está passando pela depressão, ajude essa pessoa. Dê carinho, dê amor. Depressão ela mata. Depressão ela mexe com a estrutura familiar. Se você quer saber mais sobre essa área da depressão, quer entender o que é depressão, eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo e você pode me procurar que eu falo pra você o que é depressão. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.